O Vitor Rosa vai ser o segundo a se apresentar, a responsabilidade é grande e ele aí vai se preparando para começar a sua apresentação no solo. Primeira passada do Vitor, duplo twist carpado, acertou o Vitor já a primeira passada, um pequeno passo. Essa é a passada agora fundamental que ele tem que acertar, sequência de piruetas. Acerta a segunda sequência, cai cravado o Vitor, vamos lá Vitor, agora é mandar ver aí no resto da série. Terceira sequência acrobática, pirueta, pirueta, mais uma pirueta, cravado o Vitor, não está balançando nada, ele está chegando muito bem nas aterrissagens, está indo muito bem até agora o ginasta brasileiro, exercício de força na série, está aí um pouquinho nervoso o Vitor, a gente percebeu na subida ali da parada de mãos na força, ele teve um pequeno balancinho, mas isso é mínimo, acerta novamente o mortal ao rolamento, agora é cruzar os dedos nessa última sequência, parte para a última acrobacia o Vitor e faz um tchucarrar agro...